E aí E aí E aí Tá tirando né mano Tá de brincadeira mano Cadê a moto do amigo Anda aqui ó Na faixa lá mano Aqui ó Essa é a faixa de andar aqui ó Caralho mano Meu Deus velho Tenho que ir no hospital Família eu tenho que ir no hospital velho Pra bater aqui Quase me mata Fecha pra lá Por favor Você te parla aqui Tá suave Tá suave Pra você não relaxar Eu vou no hospital Tá tranquilo Desculpa aí mano É nóis Acho que dá tempo Não dá? Tchau 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 Tchau